Olá, seja bem-vindo. Meu nome é André, eu sou o professor do curso técnico em informática do Cephóris, que é o Centro de Educação Profissional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesse canal do YouTube você encontra os vídeos que eu gravo para os meus alunos das aulas durante o curso. Fique à vontade, qualquer dúvida, entre em contato.